Olá pessoal, tudo bem? Na aula de desenho de hoje vamos aprender planos e proporções E para tanto nós vamos trabalhar com o rosto O que nós precisamos fazer é construir um círculo aqui incompleto Tem que ser incompleto Ou seja, sem acabar aqui a parte de baixo Nós vamos construir somente uma parte do círculo Logo em seguida nós vamos vir com a linha reta Vamos seguir aqui com a linha reta Vamos dar uma ligeira inclinada e outra desse lado E fechar aqui embaixo Então aqui nós temos o nosso esquema para desenhar o rosto Vamos dividir aqui ao meio Para a gente saber onde vai ficar o nariz E vamos dividir também ao meio aqui Para saber onde vão ficar os olhos Onde vão ficar os olhos Vamos determinar aqui um olho E a distância entre um olho e o outro Deve ser determinada pela distância de um olho Ou seja, imaginamos um olho aqui e colocamos o outro aqui do outro lado Vamos ainda dividir aqui também ao meio Vamos dividir aqui também ao meio E aqui vai ficar a ponta do nariz Vamos construir o nariz aqui A boca vem logo abaixo aqui Você dá uma pequena distância e começa a desenhar aqui a boca O lado superior E parte de baixo, o lado de baixo A gente só traça uma linha encurvada nos cantos Para saber onde vão ficar as orelhas É só você utilizar essa linha e essa Isso aqui vai ser a nossa referência aqui para a orelha Devemos determinar aqui A pálpebra superior E logo em seguida nós desenhamos o globo ocular Agora a gente vai dando uma ligeira ajeitada no desenho Até que a imagem não esteja agradável Ó, desenhamos a parte interna da orelha Vamos determinar já as sobrancelhas Só para a gente ter uma visão melhor aqui do desenho E o pescoço, a gente dá uma pequena distância aqui da orelha para cá E coloca Agora a gente vai ajeitando aqui a forma do queixo Começamos a trabalhar um pouquinho de sombra Porque isso nos dá uma visão melhor daquilo que estamos fazendo E vamos dar uma espumada nesse desenho Então pessoal, vamos espumar Aqui essas linhas E vamos apagar Essas linhas aqui Que nos foram Para referência Vamos lá então Agora a gente procura acertar aqui as formas do desenho Ó Já começamos a A definir as sombras, não é? O mais importante é que nós já conseguimos É... Fazer, não é? O... O rosto Você deve perceber Você deve procurar A... A fazer comparações Comparações de que, professor? Comparações de tamanho Por exemplo Tamanho do olho em relação a todo o rosto, não é? E memorizar isso Para sempre que você estiver fazendo Esse tipo de desenho Você busca a referência Dentro da sua Da sua lembrança visual, não é? A parte interna da orelha É sempre mais escura Por quê? Porque é uma parte fechada, não é? Então busca logo escurecer aqui Essas áreas, não é? O nariz Ele está sempre à frente do rosto, não é mesmo? Então a gente já busca definir as sombras Tem uma cavidade aqui no olho A gente também procura assombrear Ou demonstrar Essa cavidade dos olhos Com essa sombra O cabelo deve ser sempre o último A gente trabalhar, tá? Nesse tipo de desenho E a gente já vai Novamente A gente vai Esfumar Sempre trabalhando por etapas, tá gente? Eu estou trabalhando com o lápis HB Perdão Lápis H, tá? É o É o lápis mais duro que tem De todos os lápis, né? Esse é o mais duro O mais rígido que existe O grafite dele é bem duro Por consequência É também o lápis Com grafite mais claro Vou escurecer aqui Todo o globo O ocular Com esse lápis Que é um pouco mais claro E depois a gente faz a íris Com o lápis mais escuro Vou trabalhar agora com o lápis 4B Então pessoal Terminamos assim A aula de planos E proporções Não é mesmo? Espero que essa aula Me ajude E até a próxima aula, gente Fiquem com Deus Abraços Música 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 Música